As características dos nascidos em 29 de agosto. Os nascidos em 29 de agosto odeiam o caos acima de tudo e, portanto, buscam dotar seu trabalho de estrutura e lucidez. Isso não quer dizer, entretanto, que sejam rígidos e enfadonhos. Ao contrário, têm propulsão para a ação e, além disso, podem ter grande ambição, mas de alguma forma se expressam de maneira ordenada e organizada. A improvisação é um tema constante na vida das pessoas nascidas no dia 29 de agosto. Isso significa não apenas que raramente não sabem o que fazer, mas encontram a saída de uma situação problemática inventando novas soluções em cima da hora. Nesse sentido, são pensadores e realizadores positivos, sempre em busca de uma função mais eficiente, elegante ou consistente. No entanto, os nascidos neste dia não têm firme domínio sobre seus sentimentos, muito emotivos, mal conseguem manter sua vida privada sob controle. As pessoas nascidas no dia 29 de agosto tipicamente fazem grande esforço para separar sua vida pública, com frequência bem-sucedida, de sua vida privada, em geral tumultuada, mas inevitavelmente perdem o controle de vez em quando e permitem que as emoções transbordam, causando grandes problemas. Pode-se pensar que deveriam concentrar-se apenas no trabalho, deixando sua vida privada de lado, mas sua necessidade de família, amigos e um companheiro afetuoso é muito forte. Pessoas não muito sociais, precisam expressar seu amor de maneira íntima aos que lhes são próximos. É aí que começam os conflitos, sentem-se, com frequência, divididas entre seu trabalho por um lado e sua necessidade de uma vida privada satisfatória de outro. Um grande problema para os envolvidos ou casados com alguém nascido no dia 29 de agosto é que, às vezes, é difícil atrair sua atenção. De fato, muitos companheiros de pessoas nascidas neste dia têm um sentimento de solidão. Para quem deseja impressionar os nascidos neste dia, apelos emocionais diretos podem ser o melhor meio. As pessoas de 29 de agosto são muito ligadas ao aspecto físico da existência, em geral sua vida sexual é extremamente importante para elas, como são todas as formas de expressão física. Devido. As suas emoções voláteis, são parceiras emocionantes, mas raramente as mais confiáveis. Os nascidos no dia 29 de agosto nem sempre se saem bem diante de grandes exigências da vida. São propensos a buscarem refúgio no álcool ou em drogas de vários tipos. Outros nascidos neste dia podem ter hábitos bizarros e fantasias, ou associarem-se a pessoas estranhas como saída para suas frustrações. Divididos entre exigências públicas e privadas, alguns podem optar por essa terceira via, uma não solução que passa a desempenhar um papel cada vez maior na sua vida. No final, esse rumo acaba levando à tragédia e à desintegração. Entretanto, se os nascidos neste dia conseguirem administrar suas intensas vidas pública e privada e lidar com suas características mútuas e exclusivas de forma criativa, serão seres humanos bem-sucedidos. Improvisação e adaptação são o segredo. Os nascidos no dia 29 são regidos pelo número 2 e pela Lua. Uma vez que os regidos pelo número 2, com frequência, são bons companheiros de trabalho e sócios, mas não têm propensão para a liderança, os valores coletivos das pessoas nascidas no dia 29 de agosto são acentuados. Entretanto, também podem agir como um freio na iniciativa e ação individuais, provocando frustração, o que pode ser exacerbado pelo efeito fortemente reflexivo e passivo exercido pela Lua e a tendência a deter-se. De mais nos problemas conferidos por Mercúrio, regente de Virgem. A segunda carta dos arcanos maiores é a sacerdotisa, sentada em seu trono, calma e impenetrável. É uma mulher espiritualizada, que revela forças ocultas e segredos, dotando-nos com esse conhecimento. Qualidades favoráveis desta carta são silêncio, intuição, reserva e descrição. Valores negativos são reticência, desconfiança, indiferença e inércia. As pessoas nascidas no dia 29 de agosto têm sistemas nervosos sensíveis, que as tornam propensas a buscar uma saída ao estresse em substâncias viciantes. Extremo interesse por sexo e amor também podem representar um perigo, pois fornecem paz emocional por um certo. Tempo más, claro, podem levar à desintegração emocional. Se os nascidos neste dia puderem usar seu intelecto para organizar o caos de seu trabalho e vida emocional, serão felizes e prosperos. Se não, cuidado! Nada aborrece mais os nascidos neste dia do que uma vida pessoal caótica, mas esse é, muitas vezes, seu destino. As pessoas nascidas no dia 29 de agosto precisam aprender a aceitar seu próprio estilo de vida e seguir a corrente, em vez de criticar negativamente ou tentar escapar de seus problemas. Uma dieta saudável, variada e deliciosa pode ser imprescindível para manter seu bem-estar e estabilidade, talvez a defesa mais eficaz contra vícios potenciais. Não seja tão pesado, conheça-se e goste de si mesmo. Siga a corrente, aprenda a fazer uma transição suave da vida pública para a privada e evite fazer exigências impossíveis a si mesmo. Tire férias frequentes com os que ama.